Música A produção de frutas tropicais orgânicas em grande escala ainda é um desafio no Brasil. Na Bahia, a Embrapa ganhou um forte aliado do setor privado e os resultados já aparecem com níveis de produtividade no mínimo equivalentes aos níveis do plantio convencional que utiliza agroquímicos. Saiba mais sobre esse trabalho no quadro Janela Rural. Música É no coração da Chapada Diamantina, na zona rural do município de Lençóis, na Bahia, que sistemas orgânicos de produção de diferentes frutas tropicais estão sendo construídos de forma pioneira pela Embrapa. Eles são resultado de um projeto realizado em parceria com a empresa Bioenergia Orgânicos, que experimenta soluções para a produção de frutas orgânicas em larga escala, algo ainda difícil de se fazer no Brasil. A Embrapa está elaborando protocolos de produção usando a estratégia de geração e validação simultânea. Até agora, os resultados de produção mostram níveis de produtividade no mínimo equivalentes ao do plantio convencional. Nós passamos, inclusive, aqui a usar a expressão construção de solo, que é um trabalho de preparação para depois entrar com a cultura que a gente quer produzir. Isso responde por mais de 50% do sucesso do sistema orgânico. Então, é um trabalho em que nós temos as correções, a cultura de cobertura, que são usadas plantas melhoradoras de solo, e depois de algum tempo, que normalmente é mais de ano, a gente entra com a cultura que a gente quer produzir. Aqui nós temos a banana nessa área, que foi usada como a última etapa de um trabalho de preparação de solo, com o objetivo de deixar como herança, vamos dizer assim, a forma melhor de se trabalhar esse tipo de solo aqui. Que nós começamos, esse era um solo bastante degradado, com baixa qualidade física, e que hoje muitas áreas que já estão sendo trabalhadas, o solo mostra alta fertilidade. Além dessa preparação como ponto básico, eu destacaria o manejo cultural, onde a parte nutricional é fundamental, e por último, o manejo fitossanitário, onde entram pragas, insetos e doenças, que são três aspectos da maior importância para a gente conseguir ter sucesso com o sistema orgânico. Para ser considerado orgânico, o produtor deve usar técnicas ambientalmente sustentáveis e não pode utilizar agrotóxicos nem adubos químicos solúveis. Tudo isso para não trazer danos ao ecossistema. O nosso projeto é um projeto água industrial de fruticultura orgânica. E escolhemos a Bahia, especificamente a Chapada Diamantina, para implantar este projeto. Como é um projeto de desenvolvimento de um segmento novo, nós buscamos a Embrapa como organismo para poder implantar para nós essa parte da fruticultura orgânica. Nós temos um contrato que já perdura sete anos, renovamos por mais cinco anos, até 2021, para complementar a pesquisa das fruteiras que nós temos em campo. abacaxi, manga, maracujá, goiaba, limão, umbu, banana e acerola. Essas frutas são os carro-chefes que nós pretendemos implantar nesta primeira etapa do projeto. O objetivo final nosso é o processamento para a extração da polpa, que será envasada em bombonas, assepticamente, sem contato manual, envasada por até dois anos, sem refrigeração, dependendo da fruta. No projeto, duas culturas, o abacaxi e a manga, apresentaram resultados mais rápidos, mas os trabalhos de pesquisa são realizados também com outras frutas tropicais. Nós temos várias culturas, várias fruteiras aqui sendo trabalhadas, abacaxi, manga, maracujá, citros, goiaba, e nessa segunda fase agora entrou banana e mamão. Ou seja, são as culturas que o centro trabalha e que todas poderão ser trabalhadas no sistema orgânico. Ou seja, é um local extremamente importante para o centro hoje desenvolver trabalhos na linha de orgânico. Assim como em qualquer sistema de cultivo, o cuidado deve começar antes da implantação do pomar com a escolha de mudas sadias. O que nós trabalhamos aqui nesse projeto foi exatamente a produção de mudas de qualidade fitossanitária e mudas com características totalmente favoráveis à produção. As mudas, de uma maneira geral, podem ser atacadas por pragas e doenças. Então, a produção em um viveiro protegido, dentro das características do Ministério da Agricultura, é fundamental para que a gente produza mudas sadias sem pragas e doenças. Especificamente com a cultura do abacaxi, que é uma das culturas do projeto, a muda, além de poder levar pragas e doenças, ela pode também levar sementes de plantas daninhas devido à sua arquitetura. O vento pode jogar sementes nas mudas de campo e essas mudas se levarem a sementes de plantas daninhas para o novo plantio. Aí, mais uma característica de importância para a produção de mudas em ambiente protegido. Em geral, a produção de mudas de qualidade fitossanitária é um grande gargalo para a expansão e o crescimento da área produtiva. Nos experimentos da bioenergia orgânicos, a técnica escolhida para a produção de mudas de abacaxi é o seccionamento do talo, realizado na Fazenda Bonita. Depois de plantadas em tubetes, as mudas seguem para a estufa protegida com tela antiafídica, que impede a entrada de insetos transmissores de vírus e permite a produção de plantas sadias prontas para ir ao campo. O trabalho é feito por funcionários da fazenda que foram treinados pelos técnicos da Embrapa. No trabalho de pesquisa desenvolvido na Chapada Diamantina, se destacam as culturas da manga e do abacaxi e não tem cultivo comercial de grande porte na região. Veja agora quais variedades que melhor se adaptaram ao cultivo orgânico. O monitoramento de pragas e doenças é fundamental para o sucesso da lavoura. O manejo de pragas e doenças começa antes da planta vir para o campo, já com a qualidade de muda. Uma muda de qualidade evita os problemas no campo. Essa muda, quando chega ao campo, se porventura aparecer sintomas de ataque de praga ou sintomas de doença, ela deve ser retirada do campo. Então, nós temos um sistema de monitoramento que deve ser realizado mensalmente. O pragueiro, com orientação, treinado para isso, conhecendo os sintomas das doenças e do ataque das pragas, ele deve passar pela lavoura, retirando todas as plantas doentes ou com sintomas de ataque de praga. E essas plantas, então, devem ser enterradas. O projeto desenvolveu um sistema orgânico de produção para duas cultivares de abacaxi. A pérola, mais plantada no país, e a BRS imperial, desenvolvida pela Embrapa, e resistente à fusariose, a mais importante doença da cultura, que chega a causar 100% de perda da lavoura. A qualidade dos frutos tem surpreendido a equipe. No caso do abacaxi pérola, eles apresentaram média de peso entre 1,6 kg e 2 kg. Uma vantagem da variedade da Embrapa é não conter espinhos na coroa e na folha, o que facilita o manejo, reduz custos e riscos de acidentes, aumentando a segurança na atividade. Com as duas variedades, nós tivemos resultados excelentes no sistema orgânico de produção e nós, então, pudemos desenvolver esse sistema de produção que hoje já está disponível para o público na internet. Quanto à pesquisa com a cultura da manga, o foco é recomendar variedades com maior potencial para processamento. essa parceria da Embrapa com a Bioenergia Orgânicos, nós estamos testando, primeiramente, 23 variedades de manga. Dentre essas 23, duas estão se destacando bem, que é a Mangubá, essa que vocês podem olhar aqui depois, e a manga Palmer. Outras variedades, a gente tem opções da gente também recomendar, que é a Joa, que é uma variedade sul-africana, tem a CPAC 16593, CPAC quer dizer Centro de Pesquisa Água Pela do Cerrado. Então, essa variedade é uma variedade do Programa de Melhoramento Genérico de Manga. E também a Favo de Mel. A Ubar é para processamento e a Palmer, tanto para processamento como para mesa. Então, essa Palmer, existem dois problemas que foram sérios. Primeiro, o controle de pragas, principalmente pragas. Entre as pragas principais, esteve as formigas cortadeiras, que só teve um controle eficiente depois da bioisca, que é uma isca granulada à base de uma planta inseticida, tefrosea candida. Teve outros desafios em termos de pragas, que foi também o Arapuá, que o controle foi a destruição dos ninhos próximos aqui ao Palmar, e também teve os cupinhos de solo, onde foi o pincelamento com pasta bordalesa nos troncos, onde houve o maior ataque, resolveu o problema. Dentre a prática principal, o maior desafio é a indução floral. Nós não podemos utilizar os mesmos materiais que usa no cultivo convencional. Então, o que a gente pode usar é o déficit hídrico e também as temperaturas a menos que ocorrem no período de junho e julho, no período de frio aqui. E isso tem contribuído para a indução floral. Então, a gente começa a dar o estresse hídrico ou retira a irrigação a partir de uma nova brotação dos ramos, quando eles estão em desenvolvimento, 45 dias após a brotação, a gente retira toda a água e fica mais ou menos até agosto, setembro, onde a gente retorna com a irrigação normalmente durante o desenvolvimento do florescimento da planta. A responsabilidade social é uma das características da produção orgânica com o emprego de mão de obra local ou familiar, impactando diretamente na qualidade de vida das famílias e na renda do município. O conceito do nosso projeto é um projeto que está baseado em quatro pilares. Alimentos orgânicos, sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e inclusão social. Todas essas características nós já garantimos hoje no projeto, porque tudo que se tem especificamente com a lei, nós estamos seguindo. Nós estamos dentro de uma APA, numa Mata Atlântica, e estamos fazendo especificamente aquilo que a lei nos determina. Estamos aguardando há um bom tempo a licença para que a gente possa implantar a escala comercial. No próximo bloco, em Gramado, na Festa da Colônia, vamos aprender a fazer um bolinho com uma combinação tipicamente alemã, batata com linguiça. em Gramado, em Gramado, em Gramado, em Gramado, em Gramado, em Gramado,